Olá, tudo bem? E aí, feriado, mas hoje é quinta-feira, dia do nosso encontro, e eu decidi responder a pergunta da Débora, em relação a foco. Você que tá chegando, seja bem-vindo, bem-vinda, me conta aí como é que foi o seu feriado. Eu tô aqui na praia, vocês estão ouvindo aí pelo barulho, né, que eu tô aqui num lugar mais barulhento hoje, mas cumprindo o nosso encontro, pra falar de um tema super importante. Foco, qual é a relação de disciplina e como ter mais foco. Então, você, ó lá, ó, se estiver chegando, manda like, manda coração, dá um oi aí pra eu saber quem tá aqui me acompanhando. Querida Mozana, tudo bem? Que delícia que você tá aqui, muito bom, Silvia. Feriado, mas nós temos o nosso encontro. Adorei, coração. Fala, Gayson, tudo bem? Olha só, vamos falar sobre foco e disciplina? É, agora tem que exercitar meu foco, porque vocês imaginem essa confusão, esse barulho que tá ao meu redor, e eu manter aqui o meu foco pra trazer o conteúdo pra vocês. Aproveita, aí eu tô limpando e organizando a papelada, a bagunça. O objetivo é organizar tudo, adorei, Silvia. É isso aí, vocês estão me ouvindo bem? Legal, eu vi aqui um coraçãozinho da Patrícia, que delícia, tá? Coraçõezinhos da Silvia, obrigada pelo carinho de vocês. Então, olha só, gente, uma das coisas que é um grande desafio hoje é manter o foco, né? Acho que a Silvia, que tá trabalhando aí no feriado pra organizar e limpar as coisas, quantas vezes ao longo do dia ela não teve uma tentação porque acha alguma coisa antiga e aí começa a lembrar e as lembranças acabam te levando pra outros lugares e fazendo com que muitas vezes você acaba perdendo o seu foco e não atingindo o seu objetivo de organizar tudo durante o dia no feriado, não é mesmo? Então, vamos dizer, a questão de foco, o primeiro passo pra você manter foco é ter uma meta clara e a Silvia mostra que ela tem isso muito claro, organizar tudo. Estou usando a técnica do pomerode. Você sabe que eu não conheço muito a técnica do pomerode, mas já ouvi muito falar, preciso estudar essa técnica. Silvia, depois me manda que eu quero estudar um pouco essa técnica. Já ouvi falar que ela é bem legal. Fala, Joyce, que bom que você chegou, que delícia! Hoje eu tô aqui falando sobre foco e disciplina. Então, o primeiro passo pra você ter foco é ter um objetivo claro. E a Silvia, quando ela fala, eu hoje tenho um objetivo, organizar tudo na papelada no feriado. Então, quando você determina isso, fica muito mais fácil você exercitar esse foco ao longo do dia. Não vai atrapalhar você de alcançar o seu objetivo. Eu estou organizando tudo pra começar a... Alá, voltou, olha só. É, vamos lá, organizando. Patrícia tá organizando tudo. Foco total no programa. Metas estabelecidas. É isso aí, Patrícia. Coisa boa. Fico feliz em saber. Errei o nome da técnica, aquela do tomate. Pomarola, é isso? É, vamos lá. Eu já ouvi falar dessa técnica. Mas, ou então, vamos voltando aqui. Nosso foco. É, como exercitar o foco? Primeira coisa que muita gente tem dificuldade e não consegue focar é porque não tem o objetivo claro. Então, às vezes, você vai fazer uma atividade pontual e que você sabe que ela é difícil pra você. Então, você pode colocar um objetivo. Durante duas horas, eu vou ficar aqui concentrado nessa atividade. Depois das duas horas, eu vou fazer um break de 15 minutos e volto até conseguir terminar. Então, você define claramente pra definir um objetivo. Tem que ter prazo claro. Tem que ter um porquê que isso é importante pra você. Agora, hoje eu tô lendo um livro bem bacana e ele traz um tema que eu acho que tem tudo a ver com o foco. Que é a disciplina. A importância da disciplina pra tudo na sua vida. Tudo. Desde cuidar dos relacionamentos, até você cuidar de atividade física, cuidar dos resultados, cuidar da empresa. Então, essa é a importância da disciplina. E aí, eu fiquei pensando que, gente, muitas vezes as pessoas até têm objetivo, mas não conseguem exercitar o foco por falta de disciplina. Então, você passar como a Silvia passou o dia inteiro organizando papelada, precisa muita disciplina, é esforço, é empenho, não tem milagre. Então, eu hoje quero deixar aqui as duas dicas. A primeira é foco no objetivo, ter clareza, coloca por escrito qual é o seu objetivo. Isso vai te ajudar a exercitar o seu foco. E se esse objetivo tem um forte significado pessoal, isso também te ajuda a exercitar a disciplina. Mas é fundamental. A gente precisa de disciplina pra tudo que a gente quer fazer na nossa vida, se a gente quer alcançar o sucesso e se desenvolver. Legal? Marcelo chegou aí agora, olha só. É muito bom poder receber você aqui. Agora, tô terminando essa live que eu trouxe dicas pra você manter o foco. E como que a disciplina tá ligada com isso. Se você chegou agora no finalzinho, você sabe. Assim que eu encerrar, automaticamente ela já fica salva aqui, você pode assistir. Legal? Obrigada pela companhia de vocês em pleno feriado, num lugar aqui barulhento, mas nós estamos aqui pra falar de um tema tão importante e relevante. Obrigada aí pelo carinho de vocês, pela companhia, beijo. Eu vou aproveitar. Amanhã tenho um trabalho com o pessoal do Protagonistas, né? Patrícia tá aqui, uma Protagonistas. Temos um trabalho bem bacana pra fazer juntos. Mas depois vou dar uma desligada, assim como hoje, que eu já fiquei longe do celular até agora a pouco. Aí peguei, trabalhei um pouquinho, tô fazendo aqui essa transmissão, vou dar uma desligada e amanhã tem mais. Legal, gente? Aproveitem, então, exercitar foco e disciplina. Beijo, obrigada pela companhia de vocês.